Ah, Júnior, eu não nasci pra ser líder. Ah, Júnior, eu sou muito irritado, é da minha personalidade. Ah, Júnior, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu também sou assim, meio estressado. Ah, eu acho que é da minha natureza, genético isso. Fala, líder, seja bem-vindo. E hoje eu quero falar com você exatamente pelo seguinte. Ontem, porque eu tava dando aula e um dos alunos falou assim, não, eu sou nervoso porque eu sou assim mesmo, é da minha personalidade. E o que eu quero falar no vídeo de hoje é algo bem rápido, bem breve. As duas perguntas, né? A primeira, você conhece pessoas que falam esse tipo de frase pra elas mesmas? Você vai falar alguma coisa pra elas e fala, não, eu sou assim mesmo desde quando eu nasci. É da minha personalidade. Você conhece pessoas assim? E mais, a segunda pergunta, ela é mais importante e mais profunda. Talvez você seja esse tipo de pessoa que esteja se sabotando e deixando de alcançar novas conquistas na sua carreira, como um líder realmente, porque essa sabotagem tá dentro de você. Essa frase vem gritando dentro de você. E você vem falando isso de uma forma tão agressiva, tão agressiva, que você vai acreditando cada dia que passa nessa verdade, nessa mentira. A pergunta é, quando foi que você decretou que você é assim? Quando foi que decretaram a sua personalidade assim? E eu não tô dizendo que não existe, se existe ou não existe, isso não importa nesse exato momento. O que é importante é o seguinte, quando foi que você passou a acreditar nisso? Se você conseguir identificar quando foi que você passou a acreditar nisso, eu quero te fazer uma nova pergunta. No que que você acreditava antes? No que exatamente você pensava sobre liderança? Sobre ser próspero? Sobre crescer? Sobre ter crescimento na empresa? Juntar dinheiro? Ter estabilidade financeira? Conquistar uma estabilidade financeira? Ter uma velhice com dinheiro no bolso? Às vezes as pessoas vão decretando coisas na vida delas e elas vão se afastando de algumas conquistas. E vão deixando de conquistar várias coisas. Crescimento na empresa, crescimento nos relacionamentos, famílias maduras, edificação dos filhos, influência e impacto na comunidade, construção de um legado, combinar coisas e descobrir novas maneiras de se fazer a mesma coisa. Por que? Tudo porque a pessoa acredita cegamente que é a personalidade dela. Eu estou falando isso pelo simples fato do seguinte. Eu até vou fazer um outro vídeo daqui a um pouco falando sobre assertividade, passividade e agressividade. Algumas pessoas elas chegam para mim e dizem assim, Júnior, qual que é o embasamento científico de onde você tirou essas ideias suas? De qual livro você buscou? Qual é o autor que fala sobre isso? Cara, muitas vezes eu leio sim, eu leio com o John Maxwell, leio Vera Martins, eu leio Tony Robbins, eu leio o Goleman, eu tenho várias leituras que eu faço. Eu gosto de ler Tititi, eu gosto de ler Caras, eu gosto de ler Veja, eu gosto de ler Paulo Coelho, eu gosto de ler várias coisas. Mas isso tudo que eu compartilho aqui no canal são práticas. É vivência, entra em ação, para de ficar assim, ó, quando eu tiver mais conhecimento, eu entro em ação. Quando eu fizer um MBA, eu entro em ação. Quando eu fizer... Tudo isso é uma lenda. Se você ficar esperando autoridade em cima do que você simplesmente busca de informação, você não vai entrar em ação, você não vai alcançar nada. De informação, o Google está cheio. E não é por isso que as pessoas têm melhores resultados na vida, porque elas vivem entrando no Google, perguntando as coisas para o Dr. Google. Agora, é o quanto você entra em ação. Algumas pessoas estão perguntando, Júlio, manda aí algumas literaturas para a gente estudar. Cara, na boa, eu tenho... é isso que eu falo aqui para vocês, são esses autores que eu sigo. Entra na Amazon lá e digita John Maxwell, Goleman, vai digitando Tony Robbins, vai digitando Gislaine Esquieiro, Vera Martins, vai digitando lá, vai aparecendo livros. Vão pipocando os livros lá. Agora, de livros somente, informação por si só não gera resultado. Então, eu gostaria de te desafiar o seguinte, compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo, quais serão as suas próximas ações para essa semana. De hoje até sexta-feira, o que você vai fazer de diferente no seu trabalho com informações que você já tem na sua cabeça? Porque se você ficar refém dos seus pensamentos e dos decretos que você fez na sua vida, isso só vai te impedir de ir além. E detalhe, presta atenção no seguinte, são pequenas mudanças, pequenos comportamentos que você pode ter a partir de agora. Como, por exemplo, o comportamento de ler, tirar aprendizados. Ler e tirar aprendizados. Assistir vídeos e tirar aprendizados. E responder para si mesmo. Qual é o meu próximo passo? Por que exatamente eu vou assistir esse vídeo? Qual é o meu objetivo de assistir o canal do YouTube do Júnior? Porque, de verdade, assim, eu amo quando você assiste o vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Eu amo mesmo. Mas desde que isso tenha aprendizado e crescimento na sua vida. Se for um vídeo por simplesmente ser um vídeo, é melhor que você não assista. Porque senão vai virar obesidade mental e só vai contribuir com os decretos que você lançou na sua vida. Que eu só vou ser mais feliz quando eu tiver uma formação. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro, uma casa, uma esposa. Cara, isso é loucura. Seja feliz no caminho. Dá um bico nesses decretos aí e faça a experiência de entrar em ação com pequenos comportamentos essa semana. E depois você compartilha comigo, se deu certo. Aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Você pode mandar um e-mail para mim. E eu tenho duas comunidades que se chama Lider360.club. Eu tenho uma no Facebook e uma no LinkedIn que está aqui também na descrição desse vídeo. Você pode pedir para adicionar você lá. Escolhe uma que daí você vai ser adicionado e a gente vai começar a bater um papo lá com conteúdos específicos e exclusivos para você que quer realmente aprimorar ainda mais a sua liderança 360. Obrigado por você estar comigo até agora. Nem curte esse vídeo, cara. Só compartilha com quem você acredita que é muito importante realmente. Marca o nome da pessoa no seu compartilhamento, suas redes sociais e vamos que vamos. Beleza? Daqui a pouco a gente se vê. Até mais.